Quarta-feira tem previsão de tempo fechado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul. Em algumas cidades o dia já começou chuvoso, como é o caso de Campo Grande. Todas as cidades do estado estão em alerta para o perigo de chuvas. Campo Grande já acordou com chuva e o dia deve ser de tempo fechado. As temperaturas ficam entre 22 e 27 graus. No Pantanal também deve chover durante todo o dia. A mínima é de 26 e a máxima de 32 graus. As temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Segundo informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, uma frente fria chegou ao sul do estado nesta quarta-feira, dia 26. A frente fria trouxe muitas nuvens e pancadas de chuva que podem se tornar fortes durante a tarde. Há possibilidade de chuvas em todo o estado e os ventos do sul trazem temperaturas amenas para a MS. Um cafezinho hoje vai bem. É porque uma frente fria chegou aqui no estado e vai trazer bastante instabilidade. Muita chuva, principalmente à tarde aqui para Mato Grosso do Sul. Aliás, na tarde elas devem ser mais fortes. E além, claro, de muita instabilidade e bastante chuva, elas devem também derrubar um tanto bom as temperaturas. Então não se esqueça, hoje se for sair à tarde, não deixe de levar o seu guarda-chuva.